Salve, salve, galera ligada no GeoBrasil, Rodrigo Rodrigues trazendo atualidades pra você. Semana começando ainda, tá? Hoje, ó, terça-feira, dia 17, mas já tem muita novidade pra compartilhar com você aqui no YouTube GeoBrasil. Eu vou chegar pra cá rapidamente, só pra você dar um print nesse quadro. Prepara aí, ó, papel e caneta, que eu já volto 5 segundos. Maravilha, gente! Chegamos com muito conteúdo pra você. Atualidades. A semana está apenas começando e esse assunto tem sim a ver com desmembramento aí do que vem acontecendo na guerra em território ucraniano. Fato é que esses dois países aí roubaram a cena nessa semana que está ainda começando. Tanto Finlândia quanto a Suécia já estão prontíssimas pra solicitar a adesão à OTAN. A grande questão é que nessa semana a Finlândia conseguiu aprovação dentro do seu parlamento e já vai começar a rabiscar a carta pra falar assim, ó, estou pronto, preenchi aqui o formulário, quero fazer parte desse negócio aí que tá bom, tá bonito, tá gostoso, tá agradável. Então, a Suécia já estava um pouquinho mais à frente, com tudo pronto, só esperando a sua grande irmã, a sua brother, ó, a sua brother, ficou lindo isso, pra fazer essa solicitação. Tanto o presidente da Finlândia quanto da Suécia falaram assim, cara, ó, vamos juntos lá, eu e você, together forever, vamos chegar lá com essa adesão pra solicitar e vai ser bonito, né? Os principais países, membros da OTAN já garantiram o seguinte, ó, traz a papelada que a gente vai tocar em ordem de urgência pra conseguir logo essa aprovação. E você, Finlândia, e você também, Suécia, chega mais aqui no nosso grupo, nessa organização bonita, essa organização militar que não para de crescer nesse mundão, nessa Europa bonita, maravilhosa. Vem que vem, são dois países do norte da Europa, ou seja, é a OTAN pela primeira vez aí conseguindo uma expansão em direção aos países do norte da Europa e já se fala em uma OTAN nórdica, olha só que diferente. E é importante você também compreender o seguinte, essa adesão não é tão simples assim, tá? Você precisa disso daqui, ó, são 30 membros e aí que mora o grande conflito, né, da parada. Por quê, Rodrigo? Porque todo mundo tem que dizer sim. São 30 países. Todos precisam estar assim, ó, voto, meu voto é sim, tá dentro, chega mais. Se um falar assim, ó, não, discordo, não acho não. Então, aí trava essa negociação e é gerado um grande impasse. Fato é que quando a gente fala da Finlândia, a gente fala da Suécia, gente, é uma quebra dessa posição de neutralidade. Só pra você ter uma ideia, a Suécia tem uma neutralidade muito histórica. Então, vê esse movimento da Suécia tomando parte dentro de uma geopolítica envolvendo a questão militar, isso é um marco histórico. Só pra você ter uma noção, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Fria, a Suécia manteve a sua neutralidade quietinha. Ele só observando, não tomou partido em nenhum desses momentos históricos. Mas foi necessário uma guerra na Ucrânia, Rússia próximo, ali é só a fronteira. A Rússia falando assim, Otan, sossega aí, não vem pra cá não, porque esse é o embrião da guerra na Ucrânia e você sabe disso. Você que acompanha aqui o Jau Brasil, você sabe disso, tá? E a questão é que Suécia e Finlândia, sentindo essa ameaça desse expansionismo, desse braço, desses tentáculos da Rússia, falaram assim, Otan, eu quero ficar protegida. Mesmo Vladimir Putin garantindo total segurança, total soberania. Eu, Rússia, o Vlad, eu, Vlad, jamais, eu não tenho problema com você, não. Ô, Finlândia, ô, Suécia, eu jamais, jamais, nunca me passou pela cabeça fazer uma intervenção, uma operação militar especial no teu território. Fala, é, fica tranquilo, gente, tem nada a ver com isso. Mesmo Vladimir Putin dando a palavra dele. Mesmo ele dando a palavra dele, olha só. Esses dois países falaram assim, eu não quero saber, não. Você confia no Putin? Não. E você? Puts, eu também não, cara. Bora logo solicitar essa adesão. Mas aí, lembra, são 30 países, muita gente, muita gente, são muitos representantes, cada um de um jeito, uma personalidade. E aí, se um falar assim, ó, não, gostei da ideia, não, não vai rolar não. Isso vem acontecendo. Por exemplo, a Turquia, é isso mesmo. Através do presidente, o Erdogan, o que que está acontecendo, Rodrigo? Não concordou com a ideia de adesão. É isso mesmo. A Turquia já falou, olha, isso daí tá cheirando mal, não gostei, não acho uma boa. E a gente começa a investigar, ô, Turquia, tá todo mundo aí. França já começa a pressionar a Turquia, Estados Unidos, Alemanha, ô, Turquia, vai embarreirar. Deixa a galera chegar mais aí, pessoal que é amiga aqui do Norte. O que que houve aí, Turquia? Aí a Turquia resgatou uma lembrança, foi lá atrás e falou, ó, lembra da questão dos curdos? Você sabe, né? Eu, Turquia, tenho um problema grande com os curdos. E eu já pedi pra Finlândia e já pedi pra dona Suécia algumas vezes pra fazer extradição, mandar pra cá esses militantes curdos aí que são verdadeiros terroristas. Eu já pedi pra Finlândia, eu já pedi pra Suécia e eles não mandam. Quer saber? Quem quer rir, tem que fazer rir. Então esse problema a gente tem que resolver. A princípio, eu não estou gostando da ideia. O fato é que a Finlândia e a Suécia já faz um movimento e essa semana já pretende enviar alguns diplomatas pra conversar ali com a Turquia e falar, ô, Turquia, não é bem por aí? Vamos trocar uma ideia aqui também? Qual o teu problema? Tem curdos lá que você tá querendo aí ter uma conversa dentro do teu território? Olha, a gente pode resolver isso. O que eu não quero é problema. Eu quero fazer parte de quem? Quero fazer parte é da OTAN, coisa linda, maravilhosa. Então vamos resolver esse impasse turquista. Estados Unidos, fala aí com a Turquia, pô. Todo mundo aqui é amigo, né? E a Rússia, mediante a toda essa movimentação e a expansão da OTAN em direção à Europa Oriental e agora já fatiando o Norte Europeu, a Rússia já está se movimentando. E imediatamente, após essa aprovação aí do parlamento finlandês, a Rússia já falou assim, ah, é, vou me movimentar. Parada seguinte, acabou o fornecimento de gás natural. E lembra da eletricidade, a energia elétrica que eu te mandava também? Puts, acabou Finlândia, você que se vire. E a Finlândia já sabia que isso seria uma consequência meio que imediata. Já vem se movimentando para conseguir até 2023 depender cada vez menos, zerar de fato a dependência de qualquer tipo de fonte energética da Rússia. Fato é que a Rússia prometeu uma resposta imediata e uma resposta à altura em relação a esse movimento de expansão da OTAN. Continuando já o Brasil para você começar a investigar e entender quais serão as cenas dos próximos capítulos. Hoje voltamos aqui para o quadro. Eu quero saber se aqui nesse quadro, quando você visualiza, fica ótimo, excelente para a tua aprendizagem. E pode fazer um pedido de coração, mas calma, calma o teu coração. Já fez a sua inscrição aqui no canal? E vou aproveitar logo, né? Faz a sua inscrição, compartilha. E mais importante aqui para a gente, deixa o seu comentário. E aí, gente, será que a Turquia vai liberar a adesão ou não? Por enquanto, o entrave é a Turquia. A Turquia está segurando a parada ali. Será que a Turquia libera ou não a adesão da Finlândia e da Suécia? Deixa o teu comentário aqui, ele é importante demais para o nosso trabalho. E eu vou ficando por aqui. Vibra cada aprendizagem e amanhã eu volto, tá bom? Forte abraço e vamos! Forte abraço!